Eu vou contar minha história, sou maior de idade, feio, fedido, pobre, careca, desdentado, moro longe e nunca fui vacinado, também nunca tive uma namorada, até que um dia meu pai me chamou e me falou assim, vem aqui filho de um burro, presta muita atenção, e hoje há quinze dias é a sua união, te arranjei um casamento, é um negócio muito bom, a moça é muito rica, tem dinheiro de montão, você só vai conhecê-la depois da celebração, me obedeça filho meu, senão tu entra no ferrão, eu só vi a cara dela na igreja de São João, quando o padre perguntou, eu quase falei que não, porém eu só dei o sim, o seu pai é valentão, bem perto de mim, ele pisou no meu dedão, ligando fumo de corda com barca do facão, tinha um capanga de lado, me apontando um garuchão, eu só pensava na nossa lua de mel, sem saber que ela seria mais amarga que o céu Daí nós fomos pro quarto, foi aquela confusão, quando ela quis me beijar, sua tentadura foi ao chão, sua peruca voou longe, foi grande a decepção, sua cabeça era lisa, parecia um melão, ela foi tirando a roupa, eu fiquei na marcação, uma teta era borracha, outra de papelão, tirou uma perna de pau, não tinha sangue nem veia, arrancou o olho de vidro colocou dentro da meia, ela disse meu benzinho, por você meu peito anseia, sacudiu sua cabeça já caiu uma orelha, eu fiquei paralisado igual mosquito na teia, seu cumbum era de plástico meu Deus, que coisa feia senhor juiz, eu preciso lhe falar, tenha dó senhor juiz, eu quero me divorciar